E aí galera, beleza? Meu nome é Adriano, estou trazendo mais um vídeo no canal e esse vídeo aqui é especificamente um para a playlist da série Raiden E hoje eu estou trazendo o Raiden 3, que é o oitavo vídeo da série Esse eu não vou emular pelo Mami, porque é um jogo que ele teve multiplataformas e ele teve uma versão para o Windows Então eu vou emular ele direto do Windows, emular não, né? Rodar ele direto do Windows, beleza? Então a partir de agora, o Raiden 3, o Raiden 4 e o Raiden 5, eu vou jogar ele direto do PC Iniciar o jogo Esse game aí, ele foi lançado em 2005 O último jogo da série original do Raiden Original que eu digo assim, as primeiras jogatinas com a mesma história Que é o Raiden 1, o Raiden 2 e o Raiden DX O Raiden DX, o último, foi lançado em 2004 Então para esse jogo aí, são 11 anos de diferença Nesse meio tempo, eu até tenho uns vídeos na minha playlist Que são os spin-offs Os spin-offs, o último, foi lançado em 2008 Então para esse aqui, são 7 anos de diferença Que é a série lá do Raiden Fighters, né? Todos eles eu tenho na playlist aqui, se alguém quiser dar uma olhada Depois entra no canal aí E pode olhar qualquer um dos outros jogos aí Que eu fiz um vídeo bem curto Mas só para mostrar um pouquinho de cada jogo Então esse game aí foi lançado em 2005 Para vários sistemas Salve engano, inicialmente foi lançado para Playstation 2 Para Arcade E vários outros sistemas aí Para o Windows foi um dos últimos que foi lançado Porque daí, quando lançou para o Windows Já colocou para sistema de jogo online De que você compra um jogo tipo a Steam E você tem um game em casa Esse game aí, ele vem da mesma história do Raiden 1 e do Raiden 2 Que a Terra foi invadida por alienígenas Então não tem uma história muito complexa De frente dos outros games agora Esse aqui, por estar rodando num sistema operacional caseiro Ele tem um menu Bacana aqui o menu Tem até um ranking Para pontuação Que é o interessante desse jogo E para outros de navinha Esse aqui já vai para a série original do Raiden Não tem seleção de tela Igual os outros anteriores aí dos spin-offs Já como eu tinha dito anteriormente É um jogo 3D Bonitaço Muito diferente do Primeiro Raiden e do segundo E até dos spin-offs Rapaz Já vi aqui que quando eu comecei o game Os tiros Em relação A velocidade Na nave São muito bem mais rápidos Então daqui a pouco Eu já dei um de mão Porque eu não vou conseguir acompanhar Mas o gráfico está muito bonito O jogo está da hora Eu vou pegar tudo que aparecer pela frente Para poder ver os tiros Os power-ups Na hora que apertar aqui Já vou soltar uma bomba Olha A bomba Diferente dos outros Raiden Da saga original E dos spin-offs A bomba Ela já tem um efeito instantâneo Se apertou o botão Ela já solta Uma vida Já foi para o Brad E ela tem um alcance bem maior Rapaz Bom Pelo jeito aqui Acho que já é o boss Muito bem produzido o jogo Igual eu falei Os tiros estão Bem mais rápidos Que a nave A nave até tem uma Uma certa leveza Mas a bomba É de efeito instantâneo Você apertou o botão Ela já solta A outra Dos outros Raiden A nave Raiden em si A Raiden Fighter Ela já Tem um efeito retardado Então demora um pouquinho mais Então a primeira fase aí já foi Perdi uma par de vida Mas é só uma demonstração do jogo Falando E jogando É meio difícil Jogo em 3D Show de bola Pelo que eu vi aí São os mesmos São três tiros O azul O vermelho O azul que eu peguei agora O vermelho E aquele verde E olha A velocidade Dos tiros Que vem Ela está muito Mais rápido Do que a A velocidade De se deslocar Então às vezes Eu estou até deslocando Aqui meio Por sorte A primeira ficha Já foi embora Mas ele está bem gostoso De jogar Com prática e treino Dá para se ter bons resultados E cara E diferente dos outros jogos O Raiden É uma série Bem clássica Nossa O jogo aqui Está demais Está bem da hora Só que eu não tenho Eu não tenho prática No jogo Não tenho treino Eu vou morrer E a velocidade Do jogo Varia Eu vou soltar As bombas Aqui porque Eu vou perder Mesmo A velocidade Do jogo Varia Não como Dos outros Raidens Que a velocidade É a mesma Do fundo de tela Como é um jogo 3D Então a velocidade Vai variando Mais uma vida Foi para o saco Bom O que eu tinha Para falar Desse jogo Que eu falei Demonstrado O jogo O Raiden 3 A versão Windows O inimigo Já chega Botando pilha Já com imagem 3D E tal Negócio Muito lindo Recomendado O jogo Muito bacana A diversão Dele Para quem For jogar Afim Quem gosta Mesmo Do jogo De navinha Vai adorar O jogo Recomendo Não cheguei Ao power up Máximo Porque na verdade Eu estou só Demonstrando o jogo Mas vou terminando O vídeo Por aqui E valeu Garela Até o próximo Vídeo Agora faltam Só dois Para a saga O Raiden 4 4 e 5 Terminando Essa maratona Essa playlist Beleza Falou Até mais Valeu Um obrigado Eu não consegui Eu não consegui Ficar em quarto Ainda Depois de tanto Cargando Eu não fiquei em quarto Tchau Tchau Obrigado Tchau 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 Tchau